Você quer juntar vários arquivos PDF em um arquivo só e tem um iPhone? Fique de olho na dica que eu vou mostrar logo após a vinheta. Olá, seja bem-vindo ao canal Imagem na Teia. Eu sou Augusto e nesse vídeo você vai aprender a juntar arquivos PDF no iPhone. Se você gosta desse assunto, deixe seu like, pegue seu iPhone e vamos juntar esses arquivos PDF. E agora, na minha pasta Apple, eu tenho atalhos, é este ícone aqui e agora criar atalho. Agora, eu venho aqui na busca. A primeira coisa é obter um arquivo. Aqui, obter arquivo. Beleza. Então, esse é o primeiro procedimento que vai obter um arquivo. E aqui, eu vou escolher qual serviço eu vou deixar o iCloud Drive ele mesmo. Está vendo esse selecionar vários? Essa opção, você deixa marcada, tá? Deixa ela marcada. Então, ele vai pegar o arquivo do iCloud Drive, seletor de arquivos e pode selecionar vários arquivos. Beleza. Agora, eu vou na busca de novo, aqui, e vou digitar, criar PDF. Ele apareceu, clico nele e agora vou fazer a configuração. Então, agora, eu vou deixar a opção aqui do incluir todas as páginas. E, caso você queira, você pode incluir a opção incluir margem. Você pode ativar a opção incluir margem. Agora, a gente precisa ver, aqui, novamente, no campo de busca. E, vou pesquisar por visualização. Opa. Não dá, né? Escrevendo errado, não dá, né? Espera aí. Visualização rápida. Clico em visualização rápida. E agora... E agora, a gente tem todo o processo aqui. Então, primeiro, obter os arquivos que a gente quer para fazer a junção. Depois, criar o PDF. E depois, ver o PDF que foi criado. Beleza. Então, para mudar o nome, eu vou vir aqui. Eu venho aqui nesses botõezinhos aqui. E, aqui, eu digito o nome do meu atalho. Então, vai ser... Juntar PDF. Fico ok. Posso... Ajustar o ícone. O que ele deixa fazer? O que ele deixa fazer? Mudar a cor. Mudar o desenho do ícone. Escolho uma imagem personalizada em tela de início. Não, eu não quero. Eu quero essa mesmo. E clico ok. Clico ok de novo. E clico ok. Pronto. Olha ele aqui, ó. Agora, eu vou clicar no meu juntar PDF. E ele abre a tela para que eu possa escolher os arquivos. Vou clicar em explorar. Vou clicar em selecionar. E abrir. Pronto. Agora sim. Olha só. 35 páginas. São os dois documentos juntos. Aqui está o manual do microfone. Beleza. E aqui está o manual de orientação base. Beleza. Beleza. Os dois arquivos estão inteirinhos aqui. Bem, esse aplicativo Atalhos do iPhone, ele ajuda muito para quem precisa juntar arquivos PDF no celular. E o melhor de tudo é que você configura uma vez. E o seu celular está pronto para juntar arquivos PDF quando você precisar. E agora que você aprendeu a juntar arquivos PDF no iPhone, inscreva-se no canal e ative as notificações. E no card acima, deixe uma playlist relacionada ao assunto. Este vídeo é só. Espero ter ajudado. Agradeço por ter assistido. E até o próximo vídeo. Agradeço por ter assistido.